Alô, alô, rapaziadinha, aquele pique sarradeira gostosão aqui diretamente, negou na reação pra vocês, bonito e gostoso como vocês todos, também te conhecem o pai, né? Porra, tu é bonitão pra caralho, né? Olha isso aqui, cara. Cara, com as porras, pai é lindo pra caralho. Sabe a sua rapaziada? Vamos esquecer esse bagulho de que o pai é lindo, maravilhoso, gostoso, né? Quem vê assim nem pensa, nem sabe o que é corno. Nem sabe o que é corno, mas não precisa, não precisa documentar, né? Tu é corno, GB é broxa, o mundo tá andando. Fui só, GB é broxei também, mas é que é pique. Rapaziada, teve um parceiro aí, mano, que lançou um som bolado. O nome do parceiro é Diego D.G., o nome do som é Mascarada, pegou visão? Então o pai chegou aqui pra fazer o reaction do som do amigo. Vamos comigo? Partiu, papai. Acho que é trapzão, hein? Trapado? 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 Vai! Tá bom Simbolagem Simbolagem O que? Bravo! É, negão! É isso aí, papai! Eu não tenho muito o que falar não, mano! O somzinho ficou violado, tá ligado? Ficou bravo! Eu tenho o que falar! Eu achei o bagulho brabo pra caralho! Eu achei o bagulho brabo pra caralho! O bagulho é umas putaria também, né? Então eu achei suas letras bravas, putão! Aquele repique mesmo! Só achei que tipo assim, mano! O clipe acabou muito rápido, velho! É... Pô, minuto 54! Podia ter rendido aí mais! Pô, tem talento! Tem talento! Não, é! Tem talento! Rima bem, tá ligado? Acho que terminou muito rápido! Tipo assim, não teve um... Um degradê, tá ligado? O som... O mesmo meio-fim! Pum! Aí parou o som! E pô, mereci, né? Pela rima, pelo estilo! Pela rima, pela levada, pela produção! Acho que você merecia ter arrastado um pouquinho mais esse vídeo! Mas o moleque é talentoso, né? Vamos ficar acompanhando! É talentoso, é talentoso! Não é, meu irmão? Papo reto! Som bravo! Flow bravo, tá ligado? Da lida, então ficou pica! Pegou a visão! Mas assim, viado! Todo respeitão mesmo! Sucesso pra tu! Muita luz na tua carinhada! É aquele repique! Continua assim, hein? Que o pai vai estar aqui! Pegou a visão? Aquela sarra dele! Eu vou me retirar daquele clipe! Porque, como o Gaspari falou, eu fui corra! Eu vou lá na reta da mulher agora pra ver qual foi o bagulho! Legal, tá até bolado quem queria ter mais bolo nesse clipe ali, ver! Porra, tá vendo? Tô bolado não, mano! Não, esse bagulho não! Não, não, GB! O GB que tá ligado, não! Esse bagulho de brocha! Eu brocho, mas eu pego as meninas e ninguém faz isso comigo, não! É, isso aí! Mano, enquanto eu tiver língua e dedo, mulher nenhuma me põe medo! É isso, Tiago! Tô partindo! Um abraço pra vocês, um beijo no coração e até mais!